Apertem os cintos, junho promete, tá? Tamo virando maio, então vou começar trazendo os bastidores que eu consegui apurar aqui essa semana. A gente já vem falando aqui, Cesar vai lembrar, sobre a expectativa que existe da conclusão dos inquéritos da Joias, que na verdade é um inquérito que apura enriquecimento ilícito com o patrimônio público do Bolsonaro, enfim, né? E das pessoas ali próximas ao Bolsonaro, e também o inquérito do golpe. Mas hoje a gente vai falar sobre aspectos do inquérito da ABIN, que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência para, de algum jeito, fazer espionagem, espionar adversários do governo, jornalistas, magistrados, e até pessoas próximas ao Bolsonaro. Eu estou falando dos três inquéritos, que é para poder ajudar as pessoas a lembrar, mas também porque, de algum jeito, eles se conectam, né? Hoje o inquérito da ABIN, ele é a parte do inquérito das milícias digitais, onde estão essas outras coisas que eu estava falando sobre a questão das joias e a questão do golpe de Estado. Mas o inquérito da ABIN se conecta ao inquérito do golpe de Estado por uma série de situações. E aí, dentro disso, eu fiquei sabendo que, em meio às operações de busca e apreensão, a primeira foi em outubro do ano passado, e depois as pessoas vão lembrar, né? A gente está aqui em maio, mas parece que já faz um ano inteiro, foi em janeiro, tá, gente? Que o Ramagem foi alvo de busca e apreensão, e o Carlos Bolsonaro também, né? No fim de janeiro, ali, começo de fevereiro, foram duas operações. Nessas duas operações, foram arrecadados uma série de documentos, vocês lembram aqui, o computador do Carluxo, celular, o Tércio Arnô Tomás também. E aí, no meio de todos esses documentos, se encontraram provas, agora, daquilo que a gente tantas vezes falou, mas agora a gente pode falar de maneira mais concreta, dessa conexão mais direta, de como a ABIN produzia informação para abastecer os assessores, que deveriam ser assessores presidenciais, assessores especiais do presidente da República em questão, Jair Bolsonaro, mas que, na verdade, aquilo tudo era para abastecer eles com informação para eles produzirem narrativas nas redes sociais de ataques a quem quer que eles quisessem atacar. Então, a ABIN não estava fazendo o trabalho dela de inteligência de Estado, ela estava fazendo, na verdade, uso particular, né, totalmente desvirtuado, e a partir de um monitoramento ilegal das pessoas, né, ou seja, todas essas ferramentas que estavam à disposição da agência para produzir informação para o gabinete do ódio atacar quem quer que interessasse a Jair Bolsonaro. Ô Ju, e acho que vale a pena, para a gente situar a nossa audiência, como é que está a condição do Alain dos Santos? Ele está nos Estados Unidos, ele continua foragido, o que isso implica? Por que, por exemplo, as pessoas me perguntam com alguma frequência, gostaria que você ajudasse a esclarecer, por que a Interpol, por exemplo, não pode ser acionada, num caso do Alain dos Santos, considerando que ele é um foragido da justiça brasileira? É isso mesmo? Ele está foragido? Gostaria que você ajudasse a gente a entender a situação do próprio Alain dos Santos. É uma situação esdrúxula, né, César? Porque, assim, está foragido, mas todo mundo sabe que ele está nos Estados Unidos, né, ele próprio não faz muita questão de se esconder, de vez em quando, quando aparecem as pessoas lá no, né, enfim, pessoas ligadas ao bolsonarismo nos Estados Unidos, ele vai encontrar essas pessoas, ele tira fotos, as pessoas deixam isso até de maneira pública. Agora, ele tem um mandado de busca, mandado de prisão, desculpa, de 2021, expedido ali pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito das fake news, e esse mandado não é cumprido, porque ele fugiu ainda durante a investigação para os Estados Unidos. O Brasil pediu a extradição dele, e o governo dos Estados Unidos se recusa, com base à legislação local, a cumprir pelo mandado, né, e a extradição em função da legislação americana, que entende liberdade de expressão de outra maneira. Então, há uma situação esdrúxula em torno disso, porque ele é um foragido que a gente sabe onde é que está, mas o Brasil também não pode obrigar os Estados Unidos a cumprir a ordem de extradição, e aí é neste sentido que ele fica lá e não é preso. Se ele sair dos Estados Unidos para qualquer outro país, e aí sim for identificado em algum outro país, eventualmente essa ordem pode ser cumprida. Mas enquanto ele estiver em solo americano, ele não, ele tem algum tipo de permissão, algum visto para poder ficar nos Estados Unidos. Mas eu tenho um detalhe sobre essa questão da investigação da BIM que eu quero acrescentar aqui, que eu não falei no início, que é o fato de que também a Polícia Federal já identificou documentação, mensagem, provas, de que o Alain recebia também, tá? Não eram só os assessores do gabinete do ódio. O Alain também recebia informações dos policiais federais da BIM. Um deles, eu fiquei sabendo, é o Marcelo Bomervê, que é um dos homens de confiança do Ramagem, e também com este mesmo objetivo. Ou seja, é uma rede, né, que a gente já sabia, mas agora a gente consegue identificar de maneira mais objetiva, que ela se estendia para além do gabinete ali do Palácio, para esses influenciadores da extrema-direita, né, como o Alain dos Santos. Então, assim, o que eu soube é que esses inquéritos estão todos caminhando para uma conclusão já, até o início ali do segundo semestre, e vai vir muita coisa à tona. Muita coisa à tona. Inclusive aqui no ICL, tá? Estão trabalhando, ainda tem mais coisa para vir à tona nos próximos dias. Tchau. Tchau. Obrigado.